É assim, avisa, avisa lá, tá? Tô tranquilão, tô numa boa Nada de estresse, uma melhora pra coroa Ostentação é mundo de ilusão Valorizo meus parceiros que sempre estenderam a mão Então me traz uma dose feita de siroque E Zé Pobinho vê o bebê e fica em choque Desacreditado, eu já fui julgado E quem mais falava hoje quer tá do meu lado Tá puro purê, a vida tá serena E as mais gostosa da quebrada no esquema Eu devo cheio da crise, sorri pro problema Um file no cu e a lupa ficou pequena E chama todo mundo, é festa maquia Se tu pensou que eu tava mal Então é melhor avisar Avisa lá, avisa lá Que eu tô bem A tendência é só melhorar Avisa lá, avisa lá Que eu tô bem A tendência é só melhorar Tô tranquilão, tô numa boa Nada de estresse, uma melhora pra coroa Ostentação é mundo de ilusão Valorizo meus parceiros que sempre estenderam a mão Então me traz uma dose feita de siroque E Zé Pobinho vê o bebê e fica em choque Desacreditado, eu já fui julgado E quem mais falava hoje quer tá do meu lado Tá puro purê, a vida tá serena E as mais gostosa da quebrada no esquema Eu devo cheio da crise, sorri pro problema Um file no cu e a lupa ficou pequena E chama todo mundo, é festa maquia Se tu pensou que eu tava mal Então é melhor avisar Avisa lá, avisa lá Que eu tô bem A tendência é só melhorar E pá, avisa lá, avisa lá Que eu tô bem A tendência é só melhorar O sonho nunca é grande demais pra se tornar realidade Avisa lá, tô de volta É um boladão, vai segurar Debochei da crise, sorri pro problema Um file no cu e a lupa ficou pequena E chama todo mundo, é festa maquia Se tu pensou que eu tava mal Então é melhor avisar Avisa lá, avisa lá Que eu tô bem